Olá, muito boa tarde! Estamos com mais uma edição do programa A Indústria Tá On. A Indústria Tá On porque a indústria está presente em tudo. A indústria está presente na sua vida desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, inclusive enquanto você está dormindo. E hoje a indústria está on na sua vida para falar de educação. Vamos falar do novo ensino médio do SESI. Enquanto muitas escolas estão querendo implantar o novo ensino médio, o SESI há quatro anos já está com o novo ensino médio, já adquiriu larga experiência nisso e tem aluno para contar a história aqui. Estamos recebendo hoje, com muita alegria, Valciano Lisboa Cartacho, analista de educação da Gerência de Educação Básica do SESI. Boa tarde! Boa tarde, Sandra! Também estamos recebendo a Michele Beley, Supervisora Educacional da Escola SESI Senai Jardim Colorado. Boa tarde, Michele! Boa tarde, Sandra! E estamos recebendo o Vinícius Fernandes da Silva, de 18 anos, ele que é aluno da terceira série do Itinerário de Mecânica do Novo Ensino Médio do SESI. Olá! Olá! Boa tarde, Sandra! Boa tarde! Muito bom receber! Eles vão contar tudo para a gente sobre o novo ensino médio. Nós estamos gravando hoje, dia 15 de novembro, o dia da Proclamação da República, mas se você tiver alguma dúvida, quer saber, alguma informação a respeito do novo ensino médio do SESI, deixe aí a sua dúvida, deixe a sua pergunta, liga para a gente, entre no nosso site, nossa equipe do canal de multi-atendimento, está aí prontinha para esclarecer todas as suas dúvidas. Mas você vai ficar muito bem informado hoje, pode ter certeza. Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube ou nos acompanhando pelo podcast, qualquer hora do dia ou da noite, é só entrar aí nos principais players de podcast. Vamos agora para uma rápida vinhetinha e daqui a pouco a gente volta com todas essas informações para você. A indústria está um e eu, Sandra Persen, também estou um junto com vocês e junto com os nossos convidados. Valciano Lisboa Cartacho, analista de educação da Gerência de Educação Básica do SESI, Michele Beley, Supervisor Educacional da Escola SESI Senai Jardim Colorado, e Vinícius Fernandes da Silva, de 18 anos, que é aluno do itinerário de mecânica das escolas SESI. Hoje, o assunto de hoje, novo ensino médio. Vou começar pelo Vinícius. Vinícius, você que é aluno desse novo ensino médio do SESI, você é aluno de mecânica. Como que funciona? Bom, vamos lá. Eu sou do novo ensino médio, desde 2019, eu sou no meu terceiro ano esse ano, e funciona o seguinte, lá no SESI, Senai Jardim Colorado, eu sou SESI e SENAI, então vai ter dia que eu vou estar no SENAI e outro que eu vou estar no SESI. E foi evoluindo a partir dos anos, por exemplo. No primeiro ano, eu tinha um dia de SENAI e quatro dias de SESI. No segundo, dois dias de SENAI e três dias de SESI. Vamos lá, quando você fala dia de SENAI e dia de SESI, é assim, dia que é SESI, você está aprendendo as matérias curriculares da educação base normal. E quando você está no SENAI, já é educação profissionalizante. Isso, que é o curso de mecânica industrial. Aí, no terceiro ano, que é esse ano, eu faço três dias de SENAI e dois de SESI. Aí, funciona da seguinte forma, segunda, quarta, sexta, eu estou no SENAI e terça e quinta, eu estou no SESI, aprendendo e usando o novo ensino médio. E como que é diferente? Você, quando conversa com alunos, com colegas seus de outras escolas, que fazem o ensino médio regular, você sente a diferença? Muita diferença, até porque muitos dos meus colegas falam, Tá, mas você vai brincar no novo ensino médio? Porque tem um sofá na sua sala, tem uma roda de cadeiras. O que vocês fazem lá? Vocês brincam? Obviamente que não. Nós mudamos a forma de aprender, porque no ensino médio convencional, o professor vai no quadro, escreve tudo que tem que escrever, o aluno só copia e cola na prova, basicamente. Cola no bom sentido, né? Tem um bom sentido, cola na mente e passa na prova. Já no novo ensino médio, não é assim que funciona, os professores estão na sala, mas eles apenas vão instruir a gente. Por quê? Ele vai passar o tema para você, você vai usar a sua criatividade para apresentar esse tema para os outros alunos. Então, os alunos entre si apresentam um para os outros. Que legal! Então, você aprende um monte de coisa, porque isso é uma construção, né? Não é só a didática. Você, na verdade, você coloca em prática todo o conhecimento. Sim. Agora vamos para a parte teórica da coisa, né? Vamos conversar com o Valciano e com a Michele. Valciano, de que forma que é essa parte didática? Porque, às vezes, a pessoa pode pensar, Não, eu não quero que meu filho aprenda uma profissão agora, ele está no terceiro ano, ele tem que, no ensino médio, ele tem que estudar, não tem que trabalhar. O que não é bem assim, né? Não é, Sandra, não é. Quando a gente está falando, e quando o Vinícius fala do novo ensino médio ser essa experiência diferenciada, em que ele tem momentos em que ele está na educação básica, nas áreas de conhecimento da educação básica, que, em outros momentos, ele está nas áreas de conhecimento da educação profissional, um pouco é esse complemento. Principalmente hoje, que a gente precisa desses alunos e desses jovens, né? Com uma formação muito mais ampla, né? E ele falou da criatividade. Então, quando a gente, nós estamos numa formação técnica, ou num itinerário técnico, né? Que é o que o Vinícius faz, de mecânica, esse aluno vai ser trabalhado principalmente para o Enem, que a gente sabe que é uma cobrança dos pais muito hoje em dia, mas para esse mundo do trabalho. Ele está tendo uma oportunidade de se especializar, então, para essa indústria 4.0, que pede muito meninos empreendedores, inovadores, meninos que saibam trabalhar em grupo. Então, quando o Vinícius fala do sofá, fala das mesas redondas, ele está falando de trabalho em grupo, que é muito esse diferencial do novo ensino médio. E a gente quer que os nossos alunos, eles sejam protagonistas dos seus processos ensino-aprendizagem. Então, isso, nos itinerários de formação técnica, que é esse um dos muitos que nós temos. Nós temos mais de 16 itinerários de formação técnica dentro do nosso regional, aqui em Goiás. E nos itinerários de formação básica, que é ciências da natureza e matemática, nós preparamos esse aluno para o mundo. E esse é um diferencial, né? E os pais ficam muito contentes e felizes porque, durante três anos, esse aluno vai ter elementos da educação básica para trabalhar, mas também vai sair com uma formação técnica. E aí, esse, para a gente, é um grande diferencial do novo ensino médio porque nós trabalhamos num único período. Esse menino não precisa voltar no contraturno para fazer um curso técnico. O itinerário, a matriz dele já abrange tudo isso. Que bacana, né? E quando ele fala ali, né? Um sofá colorido, ele está falando das salas makers, né? Aqueles espaços, tipo o espaço do Google, né? É isso mesmo? Michelle, como, como, para que esses ambientes, de que forma que a interação, a educação, aprendizado nesses ambientes contribuem para a formação de jovens como o Vinícius? É, Sandra, além do espaço maker, que é um diferencial, vou só fazer um ajuste. Nossa sala de aula, ela é diferenciada. O sofá, ele está dentro da sala de aula e o espaço maker tem também ambientes diferenciados. Mas isso que ele mencionou é a própria sala de aula. Promove a interação mesmo dentro do ambiente. Então, tem, os alunos ficam sentados frente a frente. Na verdade, o professor passa a ser o mediador e eles mesmos, como o Valciano colocou, os protagonistas. Então, a ideia é que promova a interação dentro da sala de aula, não só no espaço maker, mas nos outros ambientes escolares, sabe? Mas, falando agora do espaço maker especificamente, é uma metodologia, a gente trabalha as metodologias ativas e a gente aproveita o espaço maker, que é a metodologia mão na massa, para que os alunos desenvolvam aqueles projetos pensados em sala de aula, com os colegas, e aí os professores, como mentores nesse processo, auxiliam nesse projeto dentro do espaço maker. Então, a metodologia ativa, ela está presente nesses ambientes também. Que bacana, né? E tudo isso conhecendo de perto a realidade, o mundo do trabalho. Porque o que acontece muitas vezes é que o aluno termina o ensino médio, muitas vezes até a faculdade, e fala assim, ah, agora eu vou para a prática, né? Enquanto isso, os nossos alunos já estão nessa prática há muito tempo. E essa prática, ela traz também uma maturidade emocional, né? Uma maturidade profissional, uma segurança, né? Para o aluno, porque educação é empreendedora, né? É aquela apresentação, você acaba tendo que aprender um pouquinho de marketing também, porque você tem que vender seu projeto, né? E tudo isso é muito importante no mundo de hoje, porque te traz uma segurança, né, Vinícius? Sim, algo que eu gosto de citar sempre é que o novo ensino médio, junto ao SESI, ele consegue fornecer todas as ferramentas para você usar sua criatividade e fazer seu trabalho com responsabilidade. Você cria responsabilidade a partir desses trabalhos que você faz, porque você usa a criatividade e dá o seu melhor, porque você tem as ferramentas na sua mesa e faz o que você quiser. Esse é um exemplo que eu posso dar na aula de História, basicamente, que é Ciências Humanas. Então, no dia de Ciências Humanas, pode vir tanto História quanto Geografia, toda a área. E, em específico, eu me fantasiei de mago. Eu coloquei uma peruca, fiz uma roupa de mago, levei o cajado para apresentar um jogo temático da Idade Média. E isso, eu usei a criatividade para tentar vender o meu jogo e ensinar a História da Idade Média ao mesmo tempo. Então, é algo desse nível que você faz toda semana, basicamente. Porque toda semana tem uma apresentação diferente de um tema diferente. Tudo isso abordando também o Enem. Quando você entra na História, a História fica muito mais divertida, né? Porque as pessoas vão lembrar de você. Olha, eu fui um mago. Eu sei o que o mago fez. Eu sei que, por exemplo, a História do Rei Arthur, que tem o Merlin, mago. Então, você vai lembrar de tudo isso na Hora do Enem, por exemplo. Que bacana, que bacana. E quais são os itinerários que a gente teve? Você falou que são vários itinerários, além dos cursos técnicos. Isso. Dentro da Lei 13.415, 2017, que é essa lei que apresenta os itinerários, Nós, do SESI, em 2018, como você já disse, nós saímos da frente, né? Nós começamos a pilotar o novo ensino médio antes mesmo da BNCC ser aprovada. Então, nós começamos com uma experiência pedagógica no itinerário de eletrotécnica no SESI Senai Aparecida de Goiânia, lá em 2018. Então, a gente vem construindo esse processo desde lá. E aí, nós fomos ampliando. Em 2019, já ampliamos para mais alguns itinerários, eletromecânica, química, automação industrial, manutenção de máquinas industriais, mineração, comunicação visual. Hoje, nós estamos com a IoT, que é a Internet das Coisas, que é um itinerário novo. E aí, a gente aproveita para convidar todo mundo para conhecer e buscar as escolas SESI, que têm esse novo itinerário, Escolas SESI Senai, programação de jogos digitais. Então, são muitos itinerários dentro da perspectiva da formação técnica, que é a nossa parceria com o SENAI. E dois itinerários, porque, como a Michelle e o Vinícius já disseram, o foco, a nossa abordagem pedagógica do SESI é trabalhar com o STEAM, que é uma abordagem muito inovadora, que é trabalhar com ciência, tecnologia, matemática, artes e engenharia. Então, os dois itinerários que, a princípio, nos atendem da educação básica hoje, que estão presentes em algumas das nossas escolas, é o de ciências da natureza, que, inclusive, lá no SESI Senai, Jardim Colorado, nós temos esse itinerário, e o de matemática, porque prepara esses alunos para essa área de ciências, que a gente está falando, e para as engenharias, que é um foco nosso para o mundo do trabalho, preparar esses meninos para que eles conheçam e sejam realmente. Quem passa por uma experiência dessa, como nós dissemos, você mesma disse agora, na universidade, ele vai ser um aluno diferenciado, porque ele já experienciou na prática, porque esse é um diferencial nosso, seja na prática, especificamente no curso técnico, ou seja, nos inúmeros espaços que o SESI e o Senai têm, laboratórios makers, como vocês já disseram, laboratórios de robótica, então, isso possibilita que esse aluno vá crescendo no processo. Então, são muitos itinerários, então, depois a gente até pede para que cada um busque no site do SESI os itinerários específicos das nossas escolas. Então, nós temos esse hall de itinerários, mas cada escola, dependendo da sua região, para atender também as demandas da região, vai escolher os itinerários que fazem mais sentido. É, porque uma outra coisa que eu acho bem bacana das escolas SESI e Senai, justamente essa questão, porque a escola de Goiânia, de uma região, atende muito à demanda, à vocação daquela região, do interior, de Itumbiara, de Anápolis, então, a gente sempre está de olho na vocação daquela região, ou seja, tudo maleável, tudo adaptável, tudo pronto, sob demanda, para ter essa oferta, para absorver essa demanda de mão de obra que existe. Hoje, a crise é desemprego. O medo da pessoa se formar e falar assim, nossa, agora eu vou trabalhar onde? Vou trabalhar com o quê? Lá no SESI e Senai, a gente já não tem isso, porque o aluno já sai pronto, ele já tem uma profissão, ele termina o ensino médio com uma profissão e vai continuar estudando, vai continuar se aperfeiçoando, mas o caminho já está aí, já está traçado. É isso mesmo, é isso mesmo. Que bacana. Vinícius, quando você conta essas experiências que você tem, de que forma que você acha que isso influenciou no seu comportamento enquanto pessoa? Bom, sobre as experiências que eu tive ao longo do novo ensino médio, algo que eu posso ver que teve uma grande evolução foi a comunicação, porque toda semana eu estou me comunicando, toda semana eu tenho que fazer algo diferente, por exemplo, um vídeo, uma apresentação, ou até mesmo um podcast para as salas de aulas mesmo. E também na parte de interação, eu consegui ser uma pessoa bem mais responsável, pois a escola me forneceu todos os equipamentos possíveis para trabalhar, para fazer, para usar a minha criatividade. E o que eu tenho que fazer é zelar desses equipamentos, pois eu irei usar novamente. Então, é algo extremamente bom para mim, pois eu consigo fazer literalmente tudo lá na escola. basta eu apresentar o meu projeto e, se eles gostarem, mão na massa. Então, acho que eu não faria isso em outra escola com o ensino médio convencional, colocar a mão na massa. Seria de grande dificuldade, mas lá no SESI eu consigo fazer isso com muita facilidade. Agora, como que é... Porque o que a gente vê em muitas escolas é que tem laboratórios, mas dificilmente os alunos têm acesso a esses laboratórios. Tem equipamentos, dificilmente os alunos têm acesso. Uma vez a cada dois meses tem acesso aos equipamentos, a um projeto especial no ano que dá acesso. E como que é isso lá nas escolas SESI e SENAI? Olha, Sandra, esse é o nosso diferencial, né? Porque esses meninos estão com a mão na massa todo dia. Toda aula é uma aula diferenciada. Então, quando nós estamos falando do novo ensino médio, nós estamos falando de preparar esse aluno para a vida, mas justamente fazendo a diferença não tendo aulas expositivas, né? Então, os meninos já... O Vinícius já disse e a Michelle também ressaltou que é sempre uma criação. A gente possibilita que esses alunos, eles sejam... Eles utilizem da criatividade em tudo. Então, as portas estão abertas, né, Michelle? Você pode até falar melhor. Os laboratórios estão abertos a todo momento. Se o aluno tem um projeto diferenciado e ele quer apresentar para a escola, ele tem essa possibilidade de apresentar e a escola dá todo o recurso para que ele possa fazer isso da melhor forma. Então, esses meninos participam de Olimpíadas, eles participam de torneios e são diferenciados porque a escola prepara para, né? Não existe um momento. Ah, não é no projeto tal que você vai ter oportunidade de fazer isso. Não é a todo momento. Então, a gente quer que esses meninos, eles mostrem o potencial deles a todo momento, em toda aula. Por isso que a gente fala que toda aula tem um movimento criativo, né? Toda aula, ele precisa criar alguma coisa. E é muito do que a sociedade nos pede hoje, né? Nos pede meninos muito conectados, mas também meninos responsáveis, né? Quando o Vinícius fala dessa responsabilidade, a gente também pensa muito nisso, né? Então, eu tenho um projeto para fazer, eu não estou sozinho. Eu tenho um grupo comigo. Então, eu tenho que fazer a minha parte porque essa minha parte vai ajudar também para aquele todo. Então, eu já estou trabalhando. a minha responsabilidade individual e a coletiva nessas ações. Porque se eu não fizer a minha parte, o grupo todo não consegue, ou um conceito melhor, ou não consegue obter sucesso naquele projeto. Então, geralmente, e a gente fala que as portas de todos os laboratórios, e isso sejam laboratórios focados para a educação básica, ou no caso das nossas escolas, que são integradas com o Senai, os laboratórios do Senai também estejam abertos a todo momento para que esses alunos possam criar, possam construir. Esse é o nosso objetivo também. Que bacana, né? Isso já vem há quatro anos. Cada dia a gente vai crescendo um pouquinho, cada dia vai ampliando um pouquinho, mas vamos fazer o seguinte, vou chamar um rápido comercial, e no próximo bloco a gente continua falando sobre isso, inclusive sobre a responsabilidade social que esses meninos adquirem durante o novo ensino médio, e vamos falar um pouquinho mais também dessa escola lá do Jardim Colorado, que é uma escola nova, a caçulinha do SESI Senai, mas caçulinha só na idade, porque no tamanho, na estrutura, não deve nada para ninguém, e muitas vezes até mais moderna ainda. Vamos para um rápido intervalo, e já já a gente volta. E vai na carreira, você quer crescer, chegou o momento de se inscrever, mundo SESI tá chegando, bebê. Chama, vai, palestra e painéis, top show que é nota 10, só tenho os e tudo de novo, sou a indústria, esse mundo do trabalho não era digital, agora eu tô prontinho. Tu pode estudar, carreira transformar, é o mundo SESI mais digital na formação, Senai vai te guiar, vai te atualizar, vem virar referência lá na sua profissão, Senai mais digital, dom, 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 trazendo informação, dom, 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 Senai mais digital, dom, 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 é muita inovação, dom, 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 Arthur Carvalho, Senai. Vem aí o Mundo Senai 2021, dia 11 de novembro, a partir das 8 horas. Se inscreve agora lá no site, que chama os amigos para participar também. Chegou a hora de mudar de vida, com o Senai mais digital. Há 70 anos, nós da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, do Senai, do SESI e do IEL, somos campeões na transformação deste Estado, das famílias goianas. Mesmo com a pandemia, a gente não parou. Estamos aumentando os investimentos nas escolas e unidades de formação do Senai e do SESI. E a gente criou o projeto FIEG mais solidária. E distribuímos toda semana alimentos, produtos de limpeza e máscaras de proteção. Aos 70 anos, o trabalho não para. Tudo isso para fazer de Goiás um Estado campeão de qualidade de vida para você, para o seu filho e para a sua família. Federação das Indústrias do Estado de Goiás, com Senai, SESI e IEL. 70 anos de lutas e conquistas. 70 anos formando o Estado campeão. 70 anos fazendo o bem. Por que estudar no SESI? Porque no SESI formamos campeões. Aqui no SESI eu aprendi a fazer um robô. As salas de aula são espaçosas e climatizadas o suficiente para a gente ter um bom aprendizado. E tem espação para fazer atividade física. Nas salas Makers, a gente pode partir de uma aula teórica para a prática. E o mais importante, a gente consegue aprender tudo de uma forma muito interativa e divertida. Aqui no SESI eu aprendo português, inglês e também programação. Antes de entrar no SESI, minha filha não sabia que profissão seguir. Hoje ela já sabe. Vai ser engenheira de software. Eu sou campeã e você também pode ser. Traga o seu filho para o SESI. Nós faremos dele um campeão. A indústria está on. E eu também, Sara Pecém, estou on junto com vocês e junto com os nossos convidados. o Valciano Lisboa Cartacho, que é analista de educação da Gerência de Educação Básica do SESI. A Michele Belei, Supervisor Educacional da Escola SESI Senai Jardim, em Colorado. E o Vinícius Fernandes da Silva, de 18 anos, aluno da terceira série do Itinerário de Mecânica. Estamos falando sobre o novo ensino médio. Você pode estar acompanhando a gente pelo YouTube e também pelos nossos podcasts. Pode tirar todas as suas dúvidas do novo ensino médio. É uma modalidade de ensino que está sendo implantada agora por muitas escolas, mas que o SESI já trabalha há mais de quatro anos, tem experiência e tem um exemplo vivo aqui, que é o Vinícius. O Vinícius estava me falando aqui, a gente estava discutindo rapidinho no intervalo, falando assim, ah, mas o bom mesmo, né, Vinícius, é que o novo ensino médio não tem prova. É simples assim, Vinícius? Não é tão simples assim, até porque, beleza, não tem prova, mas você vai ser avaliado todo santo dia. Cada ação que você faz afeta no seu desempenho, que é a sua nota, que é o seu conceito. Então, ah, você usou a criatividade para fazer uma tarefa, fez algo muito bom em grupo, você está sendo avaliado e isso conta muito como se fosse uma avaliação. Então, você é avaliado todo santo dia. Essa prova existe. É bom que tira aquela pressão, né, do, ah, hoje eu tenho prova, ah, amanhã eu tenho prova, aí estuda só na véspera, né? Isso é praxe. O processo é contínuo. Então, você tem que estar preparado o tempo inteiro. Sim. Porque a qualquer momento você está sendo avaliado, né? Aham, sim, porque, beleza, eu chego na escola, eu chego na sala, o professor fala, então, Vinícius, quer apresentar sobre esse tema? Eu vou e apresento. uma conta de matemática que eu fiz, então, é história mesmo, falar sobre o conteúdo é algo que você vai fazer diariamente e que você não vai precisar da prova pra isso, porque você nunca vai estudar um dia antes. Você sempre vai estudar, você sempre vai saber o conteúdo. É, uma das características desse novo ensino médio é essa metodologia de educação por projetos, né? E essa educação por projetos também, além de trazer uma responsabilidade social, porque, muitas vezes, esses meninos, eles fazem um projeto pra resolver um problema que existe ou que vai existir ainda, né? Já é prevendo alguma coisa que vai existir. De que forma que essa educação por projetos ajuda nesse desenvolvimento não só didático, mas desenvolvimento humano, social, desenvolvimento de sociedade mesmo que esses meninos têm? Bom, quando o Vinícius comenta que não tem prova, não é que não tem só prova. A avaliação, ela não deixa de ser um instrumento pra nós, a prova, porque nós trabalhamos, como o Valciano falou no início, com as avaliações externas, mas a gente avalia os alunos continuamente. Então, por projetos, por uma apresentação de mapa mental, uma apresentação de trabalho, os jogos que ele falou, as feiras que nós fazemos. continuamente o processo de avaliação, ele acontece. E aí, quando você fala da questão social, e aí a gente trabalha muito com as áreas de conhecimento em conjunto. Então, planejamos em conjunto, os nossos planejamentos pedagógicos são feitos em conjunto com as áreas. Então, não necessariamente ele faz um trabalho que seja só da área de história. Então, às vezes, ele trabalha história e linguagem junto, ou história, linguagens e matemática. E esse é um grande diferencial também do processo avaliativo. Ele consegue entender que as coisas se linkam e não mais que elas estão isoladas, não estão mais só naquela decoreba. Então, esse é um processo muito rico do novo ensino médio. E aí, quando você fala da questão social e trabalhando por projetos, um exemplo que eu vou dar da nossa escola é que nós trabalhamos em coletivo com as escolas do novo ensino médio que já estavam implementando, e aí a gente trabalhou uma questão social de atribuir uma nova função a um objeto que já tinha uma função. e aí a nossa escola desenvolveu uma casinha de pets para deixar na rua para acolher os pets. Então, é uma questão que o aluno pensou, o grupo pensou, articulou, e nós fomos um destaque também, não fomos o primeiro lugar, mas fomos um destaque. Então, é um exemplo de trabalho por projetos. A própria robótica trabalha com projetos, desenvolve ideias, soluções para um momento, para um torneio específico, e geralmente estão afetas da questão social também, assim como a Innovation Camp, que é uma parceria da Junior Achievement que a gente participa. e aí, na qual, aí vamos falando da indústria, da mão na massa, que os alunos, eles vivenciam um problema real da indústria e aí eles propõem uma solução para aquela indústria naquele momento. O nome disso é inovação. Sim, é inovação, é inovação, é inovação. Criatividade, inovação, por isso que ele fala, a gente testa, a gente trabalha com os alunos todos os dias. Então, sempre tem uma aula diferenciada. E o bacana é essa parceria que o Sérgio Senai desenvolve junto a empresas, junto a indústrias, empresas que acreditam no potencial dos alunos, então, eles já também adquirem essa confiança de que, e outra coisa, eles têm que convencer a indústria que o produto deles é bom. É isso. É justamente isso, Sandra. porque quando a indústria traz o problema real, esse grupo de alunos vai ter que pensar justamente isso. Eu consigo fazer isso? É execuível essa solução que eu estou dando para essa indústria? Porque como eles já têm ferramentas, e isso a gente vai perceber que eles têm ferramentas trabalhando por projetos, como nós já te falamos, o trabalho por projeto é contínuo. Então, eles sempre estão fazendo isso. Então, como eu já tenho essa experiência, na hora que me vem um problema real, seja no Innovation Campus, seja em qualquer atividade que a gente vai fazer e que a indústria nos demanda, porque quando a indústria descobre que nós temos alunos que podem, têm essa possibilidade de dar respostas criativas e dar respostas plausíveis que respondam às suas necessidades, ela também nos procura. Então, a gente tem casos de indústrias que buscaram as escolas SES e SENAI justamente por saber que esses alunos têm um diferencial. Então, eles falam, olha, nós estamos com um problema nisso aqui. Vocês podiam nos ajudar? Aí faz um grande movimento na escola, alguns grupos vão se juntar e aí nós vamos dar algumas soluções e são soluções que as indústrias acatam. Então, no Innovation Campus nós temos muito isso, as indústrias ficam com o que esse aluno, nós não pensamos nisso e esses alunos aqui pensaram. Então, eu acho que é muito para a gente reforçar que esse trabalho que nós estamos fazendo no novo ensino médio é um trabalho que realmente empodera esses meninos para a inovação e para o empreendedorismo e que não fica dentro da escola. Porque eu acho que a gente precisa pensar nisso. Eu preciso extrapolar. Então, essa criação, ela precisa sair dos muros da escola e com o novo ensino médio a gente consegue. É isso, porque os meninos acabam também vendo o resultado do trabalho deles, de que forma que eles podem impactar a sociedade através do aprendizado. não fica para dentro. É um aprendizado do umbigo para fora. Isso. E eu queria saber um pouquinho mais desse Innovation Camp. Como que é esse projeto? É uma parceria do SESI, SENAI, com a Junior Achievement. Então, a gente organiza um grupo de alunos com determinadas funções, líder, e aí o comunicador, e aí coloca uma função no grupo. Tem um professor mentor, mas como a gente sempre fala, o protagonismo é do aluno. Então, a equipe é que organiza e prepara todo o projeto. E aí é apresentado para eles problemas de indústrias, de empresas reais. São fatos mesmo. E aí eles têm que, dependendo, têm que organizar, utilizar por situações também com aplicativos, utilizar tecnologia. Então, nesse ponto, é muito importante, porque exatamente o que eles começam a vivenciar da visita técnica, eles começam a entender que de fato acontecem problemas da indústria. e aí apresenta-se um problema e eles têm que pensar num tempo, num intervalo de tempo, geralmente duram três dias, então eles têm que organizar o projeto, aí eles têm que trabalhar, ou seja, discutir em grupo, alinhar qual vai ser a solução, trabalhar às vezes com o recurso tecnológico que foi uma exigência posta pela indústria, que isso acontece muito, e aí depois eles têm que apresentar para essa indústria para ver se ela vai validar. E aí a gente tem uma colocação, tem um ranking final. Uma ressalva que eu faço, que é muito importante, eles trabalham a questão da interação, a discussão, a definição da solução para o problema, trabalham a oratória deles também, porque a postura, a apresentação para uma empresa, e aí quando a gente fala de preparar esses alunos para o mercado de trabalho, perde aquele receio de falar em público, perde aquele medo de se apresentar e apresentar um projeto e dar a sua ideia, não tem medo de uma crítica, porque eles vivenciam muito essa questão da criatividade e da criticidade também, então isso é muito legal, é um diferencial de expor os alunos a projetos assim, sair da zona de conforto deles, entendeu? Então eles têm que se expor mesmo. Trabalhamos com grupos diversos, então ele trabalha com alunos nesse innovation, né, Valciano? Nós trabalhamos com alunos de primeira, segunda e terceira séries, não tem que necessariamente ser, então a gente mescla esse grupo para saber assim, olha, um trabalha com mais criatividade, o outro tem um pouco mais de visão empreendedora, porque para vender uma ideia para uma empresa, é o que ele falou, é execuível, tem que ver valores, orçamento, então tudo isso permeia esse processo do Innovation Camp, é muito interessante. Que bacana, né, porque dá oportunidade de crescimento mesmo e outra, a indústria já começa a ficar de olho nos profissionais do futuro, porque é isso, o SESI e o SENAI, por exemplo, eles têm curso de IoT, de internet, de programação de jogos digitais, isso tudo vão estar formando profissionais, não é para brincar, não é, Vinícius? Está formando profissionais que a indústria está de olho, porque são aqueles, hoje em dia, você vai, uma colheitadeira, por exemplo, você não dirige uma colheitadeira, você navega uma colheitadeira, porque você está lá com o joystick, você controla ela. Controla e navega, como se você navega no computador, porque tem funções ali que são inimagináveis, então é a realidade que esses meninos vão pegar, que vão enfrentar, o profissional que eles vão ser e que a indústria vai precisar, e quando a gente fala em indústria, a gente fala em relação ao mercado profissional de um todo, porque, como eu já disse, do início do Produra, a indústria está em tudo, então a indústria está ouro. Ela está ouro e está em tudo. E essa preparar esses alunos, ter em mente, porque esses meninos, foi-se o tempo em que o celular atrapalhava as aulas. Hoje é uma ferramenta fundamental para que as aulas possam acontecer. E isso é o que a gente tem nas escolas SESI e SENAI. E a escola SESI e SENAI Jardim Colorado, que é a nossa caçolinha, ela é muito característica, porque o SESI e SENAI Jardim Colorado fica em uma região de uma população bastante carente. E é uma escola de extrema qualidade, é uma escola extremamente acessível e que está naquela região e que pode transformar a vida das pessoas. Que tipos de itinerários são oferecidos na SESI e SENAI Jardim Colorado? De que forma as pessoas podem se matricular? Muita gente não sabe, ah, mas aqui não é para mim, porque aqui é só para filho de industriário. Estamos, sim, atendemos, filhos de industriários, mas... Mas também a comunidade. Bom, nossa escola é realmente, como você falou, a caçolinha, ela já nasceu no novo ensino médio. Então, o projeto começou em 2018 e nós começamos em 2019. São três itinerários no novo ensino médio, eletrotécnica, mecânica e ciências da natureza. Nossas matrículas estão abertas e a gente está com a ampliação da educação básica também, do sexto ao nono ano do ensino fundamental. As matrículas podem ser feitas na secretaria, conforme você falou. Somos uma escola que nós trabalhamos para um público da parte do industriário, mas também atendemos a comunidade, como você falou, é uma área muito populosa, inclusive a região noroeste. A área mais populosa de Goiânia. Sim, uma área muito populosa e, assim, as pessoas precisam entender que a escola é para todos. Literalmente, nós estamos de portas abertas. Então, oferecemos esses três itinerários e, agora, em 2022, a gente lança o quarto itinerário, a Programação de Jogos Digitais. E aí, fazendo uma ideia de como é, como é bom estudar na escola, como o Vinícius já passou essa impressão, a gente prepara para o itinerário, mas, assim, os alunos lá, como eles têm muito contato uns com os outros e as áreas todas falam, o aluno sai muito preparado para o mercado de trabalho. Ele mesmo desenvolveu um jogo, né, que a gente apresentou na Feira de Física e ele é aluno da parte de mecânica. Então, isso é muito interessante, porque ele sai com o diferencial da mecânica, mas ele aprende muitas coisas também. Então, os itinerários, a gente tem essa abertura de itinerários que é muito rico lá na escola. Então, as matrículas já estão abertas. Que coisa boa! As matrículas estão abertas, todo mundo pode, você pode, você pode levar o seu filho. E que bacana, né? Sim. Quanto mais jovem entrar, maior a absorção, essa nova metodologia de ensino, que é o novo ensino médio, mas também é uma metodologia que começa lá desde a base, né? Desde a educação infantil e até o novo ensino médio, depois as faculdades, Senai, ou seja, o profissional e ter Senai no currículo faz a diferença, né? Faz toda a diferença. Vinícius Fernandes, olha, você fala assim, 40 minutos passa rápido. Como assim? Já acabou. Mas, Paulo, já estamos no final do nosso programa. Quero agradecer o Vinícius Fernandes da Silva, aluno da terceira série de itinerário de mecânica de 18 anos. Vinícius, um recadinho aí para aquela pessoa que está em dúvida. Onde que vai estudar 2022? Onde que eu vou fazer o novo ensino médio? O que você fala para eles? Bom, a minha maior recomendação, obviamente, é o Senai de Jardim Colorado, porque você vai ter total ferramenta para extravasar a sua criatividade. E, beleza, ah, eu sou tímido, ah, eu não sei fazer isso ou aquilo. Não, todo mundo tem uma habilidade diferente e lá no César é onde você vai conseguir evoluir essa sua habilidade e que você vai querer ser no futuro a partir disso. E você vai sair também com o certificado do Senai que, como a senhora disse, é algo extremamente importante no currículo hoje em dia. Sai com o Senai, sai com o SESI e sai com o mercado todo de olho em você, o que é melhor ainda. Obrigada também, Michele Beley, Supervisora Educacional da Escola SESI Senai Jardim Colorado, matrículas abertas. Com certeza. Com certeza. Nós agradecemos muito. Obrigada, Valciano Lisboa, Cartacho, analista de educação, gerência de educação básica do SESI. Obrigada pela presença. Obrigada a você, Sandra. E eu acho que eu quero só fazer esse reforço. As escolas SESI Senai são escolas para todos e, para além das secretarias escolares, vocês podem buscar o site do SESI, do SESI Goiás, todas as informações estão lá e eu acho que fazer a diferença no Novo Ensino Médio, quem faz são os alunos, não é, Sandra? Afinal, eles são os protagonistas? Eles são os protagonistas. Então, a gente quer convidar também esses jovens, esses adolescentes para serem protagonistas conosco, porque se não houvessem esses alunos também com o Vinícius, inovador, criativo, eu acho que a gente não estaria falando com tanto amor desse projeto e com a certeza de que ele dá certo. Então, a gente quer convidar todo mundo para experienciar conosco também. E é isso, nós somos criativos por natureza, só falta incentivo e é isso que nossas escolas fazem, incentivo, estimulam a criatividade, a solução dos problemas. Obrigada pela presença, a Indústria Taon, você que nos acompanhou pelo podcast, pela plataforma do YouTube, hoje, feriado, o programa foi gravado, mas todas as segundas-feiras, ao vivo, nós estamos aqui para conversar com você, para debater com você, para trazer os assuntos da indústria para você, a indústria que está on, presente em tudo. Muito obrigada pela presença, pela audiência e na próxima segunda a gente volta com mais A Indústria Taon para você. Por que estudar no SESI? Porque no SESI formamos campeões. Aqui no SESI eu aprendi a fazer um robô. As salas de aula são espaçosas e climatizadas o suficiente para a gente ter um bom aprendizado. E tem espação para fazer atividade física. Na Salas Makers a gente pode partir de uma aula teórica para a prática. E o mais importante, a gente consegue aprender tudo de uma forma muito interativa e divertida. Aqui no SESI eu aprendo português, inglês e também programação. Antes de entrar no SESI, minha filha não sabia que profissão seguir. Hoje ela já sabe. Vai ser engenheira de software. Eu sou campeã e você também pode ser. Traga o seu filho para o SESI. Nós faremos dele um campeão.